Trovejou e você sorriu Chuviscou e você sorriu Como quem faz da chuva seu próprio refrescar Apertou, você nem sentiu Inundou e você fluiu Afinal, o que é um dilúvio? Pra quem aprende a flutuar Sempre que alguém tira dor pra dançar Eu toco o que não sou capaz de enxergar Que bom te olhar dançando na chuva Perdurou Você insistiu Recuou Você prosseguiu Fez o som da tempestade Música para amar Sempre que alguém tira dor pra dançar Eu toco o que não sou capaz de enxergar Que bom te olhar Sorrindo e vendo o céu se derramar Me ensinando que a gente é que escolhe cessar Que bom te olhar dançando na chuva Em algum lugar tem alguém que já desistiu de ser Viver pra morrer Vive pra morrer Seja então você Novo inspirar Há quem precisa ver Há quem precisa ver Feliz quem faz da chuva Água pra renascer Sempre que alguém tira dor pra dançar Eu toco o que não sou capaz de enxergar Que bom te olhar Sorrindo e vendo o céu se derramar Me ensinando que a gente é que escolhe cessar Que bom te olhar dançando na chuva Só que quando a gente faz emxergar Isso é suceder A vida a gente ensinando